Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí, manos, hoje Alanius de skin nova aqui Exatamente, skin Star Wars, próprio aí pro Meia Lua, entendeu? Patrocínio, mentira, não é patrocínio não, quem dera É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius com uma nova skin Porque nós temos que falar justamente disso aí no Mortal Kombat 11, cara Porque, galera, olha só que muito louco, a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho O perfil oficial do Mortal Kombat revelou as próximas skins que virão nas ligas de combate futuras aí E finalmente, cara, eles fizeram mudanças mais, eu diria, drásticas nas aparências dos personagens aí Porque sempre foi basicamente mudança de roupa ali, com uma skin que já existe e tal Com uma corzinha diferente, um brilhozinho nos olhos e tal E dessa vez, cara, eles se superaram, a gente vai mostrar pra vocês aqui Analisar direitinho, mostrar os detalhes de cada uma dessas skins aqui que eles estão apresentando pra gente Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem este time a deixar o seu likezinho aqui embaixo Isso ajuda a gente demais, se inscrevam aqui no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos E ativem o sininho, cara, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, o YouTube não manda esses vídeos pra vocês Então ativem aí com todas as notificações, acessem o nosso site mailou.net E a plataforma roxa de lives também, onde estamos fazendo lives bem divertidas lá agora E estamos com uma interatividade de sons Que vocês do chat podem mandar sons pra gente nas lives E é muito legal, né, Alanis? Muito divertido, cara Com certeza, ficou bem divertido mesmo, cola lá Exatamente, então tá tudo aqui embaixo no comentário fixado Segue a gente lá na plataforma roxa, muito tranquilo, muito rápido E vocês não vão perder toda essa diversão Então vamos lá, meu querido Alanis Eu vou trocar a minha perspectiva de tela aqui pra essa galera ver E já estamos aqui apresentando pra vocês, meus amigos O pacote de skins aí de algumas Combat Leagues futuras que virão Eu achei espetacular essa mudança de aparência que eles fizeram com cada um desses personagens aqui E a gente vai começar, Alanis, eu vou te passar a palavra pra gente começar falando Primeiro dessa skin aqui da nossa querida Cassie Cage Quer dizer, na verdade não só dela, né, porque o dos outros personagens aqui Do Johnny, da Sindel, é tudo no mesmo pacote, né Mas olha só que foda, né, brother? Eu achei muito louco, dá pra ver ali um brilho vermelho nos olhos dela e tal Me lembrou uma pegada até, tipo um Terminator assim, sabe? Os braços de metal Eu não sei direito qual que é a referência, se é tipo todo mundo Jax ali Porque os braços cibernéticos e tal ficou sensacional, cara Eu achei muito legal, como você mesmo disse aí Finalmente a gente pode ver grandes modificações, né? São skins de verdade, não é só uma corzinha nova E eu achei muito legal, tanto nela quanto no Johnny Cage Dá pra ver ali no Johnny Cage, aqui na parte do braço ali Que tem uma espécie de tatuagem, uma marca ali É Então eu gostei muito dessas alterações Não são só na cor do personagem O desenho da camiseta também ali Muito legal, cara, muito legal mesmo Eu não lembro se o Johnny Cage tem uma camisa com esse logo aqui Mas essa camisa eu sei que ele tem, essa camiseta, né? Só que pra você ver, o detalhe interessante Além dessa tatuagem aqui também Que ele tem uma skin sem camisa Que deve mostrar essa tatuagem aqui E talvez mais alguma outra que ele tenha por conta dessa skin Mas olha só que bacana, cara O braço de metal do Johnny Cage Até mesmo da Cassie aqui, ó Não é o braço inteiro O do Johnny Cage vai ter uma parte do antebraço aqui, né? O resto aqui é humano, como a gente pode ver E o da Cassie, cara Ele se estende durante o braço inteiro aqui, ó Mas a mão ainda continua humana Olha só que bacana É como se fosse só um revestimento, né? Cibernético ali Mas dá pra ver que é meio que uma substituição Olha como é que tá intrínseco aqui na pele, sabe? Sim, sim Fazendo aquela ligação É muito bacana, cara Tá muito insano Os olhos da Cassie meio rosados aqui também Que você comentou, muito bacana Essa camiseta aí, esse logo de Johnny Cage não tem Porque esse é o logo do Black Dragon Ah, rapaz, olha só É, ele tem com o símbolo do Mortal Kombat Né? A camiseta tinha cavada ali Sim É, olha a Sindel também, Black Dragon ali Que animal que tá, cara Aquela skin de rainha mesmo que ela tem Com esse negocinho aqui no pescoço, né? Esse acessório no pescoço dela aqui Eu não lembro se ela tem nas skins convencionais Que tem dentro do jogo Tá muito insano, cara Essa skin dela aqui A gente não consegue ver, no caso dela O metal do braço Vai até um certo pedaço aqui Eu acredito que não É, dá pra ver que pega o braço e o antebraço Mas a mão a gente não consegue ver, né? Exatamente, cara Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo agora Tá prestando atenção em outros detalhes da Sindel Que a gente não vê É, exatamente Além do braço aqui É porque a gente tá dando um zoom Meio monstro É, exatamente Tipo, o olho dela assim Dá pra ver bem Vamos comentar essas skins insectoides aqui, cara Olha essa do Baraka Que coisa mais grotesca Mas ao mesmo tempo Insana Cara, eu achei muito foda Olha só Eles colocaram, Alanis Isso aqui parece ser uma skin Sabe de quê? Aranha Qual o tanto de olho que o bicho tem? Eu acho que o tema vai ser A raiva, né? Da Devorah lá Eu achei que isso daí tá incrível Sabe? Esses adereços assim Em volta do pescoço Os olhos a mais Sabe? Então a gente vê ali Como que é o nome daqueles negócios da Devorah? Que eu esqueci Ouviposter Os bracinhos Os ovipositores da Devorah, exatamente Então fizeram ali ovipositores ali nele Vários É... Ali atrás você vê nas costas Os cabelinhos assim Os negócios bem repulsivos E o esquema de cor também Eu achei que tá lindo Esse Baraka, cara Na questão artística, né? Ó Ele está repulsivamente lindo Aí, ó Melhorou Melhorou E é legal, cara Que a gente vê aqui Aqueles espetinhos que ele tem no braço Olha esse aqui saindo, mano Do braço dele, olha Muito foda mesmo E aqui não dá pra gente poder ver muito bem as mãos dele Mas parece que tá bem modificada também, cara Eu tô muito ansioso pra poder ver o resto dessa skin aqui E a gente tem, mano Olha esse cabel Cara, a primeira vez que eu vi Eu falei assim Mano, isso aqui é um Syrux De um jeito um pouco diferente, entendeu? Porque tem um negocinho aqui em cima Que seria meio que o cabelinho Aqui na parte de cima da cabeça dele, né? Mas ele também tá insectoide, velho Isso aqui, ele tá todo revestido Com uma carapaça, parece, entendeu? É bem o exoesqueleto Igual da Devora, né? O cano saindo aqui de baixo Assim, eu achei que os caras trabalharam Muito bem De verdade Esse é o set de skins Que a gente olha e fala Caramba, eu quero Eu quero jogar com esse negócio aí Porque as outras Era só mudança de cor Não tinha nada de muito alternativo Mas essa daí Eles se dedicaram pra caramba Sabe? Tá dando vontade de jogar Pra tentar pegar essas skins Exatamente, cara Aí antes da gente ir pra esse meio Que a gente vai deixar por último Olha só Essa skin Da Scarlet Meu amigo A gente achou inicialmente, né? Antes que era a Devora Quando a gente olhou de primeira Assim Caramba, olha essa Devora Que foda Nossa, a Devora Que bonitinha, mano É, bicho Mas é a Scarlet Olha só O bastãozão de sangue Que ela tem, né? A foice que ela tem aqui E eu tava até conversando com a Lannius, cara Ela tá muito grotesca, assim, cara Eles trabalharam muito bem E me lembrou Pelo jeito não parece Mas a primeira vista, assim Quando eu bati o olho Eu pensei Caramba, lembra muito aquele filme A Experiência Que é um bem antigão, sabe? Que aquela mulher bonitona lá Eu esqueci o nome dela Aquela atriz Que virava aquele monstro horroroso, entendeu? Então me lembrou demais Mas tá muito foda, né, Lannius? Foi uma modificação Que, meu Enganou a gente, assim A gente bateu o olho E achou que era a Devora Que tava bonitinha, sabe? Nossa, não parece a Scarlet Se não fosse o lance da arma Feita de sangue ali Ia passar batido Dá pra ver ali no ombro ali Também os negócios, assim A marca aqui, né? Hive Queen Ela tá ali, literalmente Não, mas a boca também É da Scarlet, entendeu? Eu que não tinha reparado Mas a boca da Devora Ela não tem lábios Por isso que eu achei que Eu falei Nossa, Devora bonitinha, mano É Essa extensão da cabeça dela aqui também, mano Esse aqui é o crânio dela Normal, né? Redondinho Aí tem essa extensão da cabeça dela Com esse chifre pra baixo Nossa, é muito grotesco, mano Mas agora, ó, brother A gente tem que comentar Esse aqui Cara, eu achei uma baita De uma sacanagem Vou ser bem sincero com vocês Entendeu? É o Scorpion A gente pode ver aqui, né? Pela máscara dele A roupa As espadas que tão passando aqui e tal Ele está com uma skin De Reptil Entendeu? Obviamente Todo mundo já percebeu Só que assim Por que eu falo que isso é uma sacanagem? Porque eles estão Atiçando a gente, assim Vocês não querem o Reptile? Tá aí o Reptile Só que com o Scorpion, entendeu? Ele é uma skin do Scorpion Ele não é um personagem do jogo Aí, Alanis Quando eu vi isso daqui Eu comecei a pensar Mano, será que isso aqui também É mais um indicativo De que Reptile Como a gente já imagina Que não vai vir Eles estão dizendo assim Ó, definitivamente Não vai vir mesmo não, tá? Ainda acredito Que eles vão fazer Uma skin de Rain Pro Sub-Zero Eu não duvido não Só pra dar aquela cutucada Ainda mais na ferida Eu achei fenomenal Mas vou falar pra você Que ver isso daí Me dá uma dor no coração Dá, cara Porque esse é o Reptile Que a gente sempre quis ver no jogo Ninja, né? Exatamente Ele ninja Com uma cara de Quem tá putaço ali Uma expressão nervosa ali E tal O cara de respeito A posição dele A postura dele, sabe? Tá imponente Então o cara que Ele é o ninja verde Que você enfrentava Lá no Mortal Kombat 1 Sabe? No Mortal Kombat 2 É isso que eles trouxeram aí E é isso que a gente queria Continuar vendo Do Reptile Dentro do jogo, cara Eu fico feliz De eles conseguirem Retratar isso de novo E trazer Essa aparência do Reptile Que a gente queria tanto ver Dentro do jogo e tal Mas eu fico triste De ele não ser O personagem Sendo jogável Desse jeito É, tomara que eles façam isso Em um próximo jogo Do Mortal Kombat Que eles forem lançar E adicionar o personagem Coloque ele ninja Dessa forma Porque realmente Tá muito louco, cara É uma homenagem Assim pro personagem E para os fãs Que é bem bacana mesmo Mas obviamente Seria muito melhor Se eles tivessem trago o personagem O corpo do Scorpion Todo cheio de escamas Assim e tal E a gente tem a opção De tirar a máscara Do Scorpion aqui Eu quero muito ver Ele sem a máscara Eu também, cara O rosto dele inteiro Assim Como é que eles vão fazer A boca e tal Se vai ter os dentes pontudos Se vai ter alguma coisa A mais assim Eu fiquei feliz Com essas skins aqui Apesar de eu achar sacanagem O que eles fizeram aqui Com o Reptile Mas eu fiquei muito feliz Porque agora Eles estão trabalhando Mais em skins Eu espero Que todas as ligas De combate agora Venham com skins Nesse nível, velho Não simplesmente Pega as roupinhas Que já tem Muda a cor E bota um olhinho Ele brilhante Entendeu? Acabou Não vamos ser injustos Aqui Nós tivemos Algumas skins Nas ligas Que foram bem legais Igual aquela roupa preta Do Scorpion Que ele tem uns símbolos Azul florescente Assim Na skin dele Ficaram bacanas pra caramba Eu tava usando ela Na live Inclusive esses dias Mas eles precisavam Realmente trabalhar Um pouco mais Fazer uns treco Bem diferenciado Eu achei muito foda Bom meus amigos Mas então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho Da gente comentando Um pouco mais Sobre os detalhes Dessas skins Dando a nossa opinião Sobre essa decisão Da Netherrealm De trabalhar um pouco Mais nelas Entendeu? Agora a gente quer O vídeo de você Vocês gostaram Dessas skins apresentadas Aqui? Vocês ficaram empolgados Pra poder vê-las em ação? Vocês ficaram animados Pra poder entrar no sal Da liga Pra poder consegui-las agora? Ou vocês acham melhor Não mesmo? Como é que é o esquema aí? Contem pra gente Nos comentários A gente vai ficando por aqui Um beijo Bem gostoso Você dá uma olhada Um pouquinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Vamos